ah aah ah aah 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 matou um ai 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 matei um não, miss vem cá, fica aí de esquerda, fica aí de esquerda, relaxa baia vem cá ai ah eu uso! ah eu uso! miss amassa-me TG, pergunta se acabou Não, 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 não finaliza Ai, acabou Acabou? 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 Pergunta se acabou Pergunta se acabou Pergunta se acabou Vai, meus selestômbulos Na frente é pesqueiro, aqui, acabou Eu matei um, eu matei um, eu matei outro Ai, será que